Todo mundo é um gênio. Se você julgar um peixe pela sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai passar toda a sua vida acreditando que ele é um estúpido. E aí, meus irmãos? Você está um bão? Bruno Padovani aqui, professores de técnica vocal. Seja bem-vindo ao meu canal e não se esqueça que aqui eu faço a-na-li-ze-vocal. Porque eu comecei com essa frase. De Albert Einstein. Porque eu sempre disse que o Gabriel, por ser brasileiro, cantando da forma que ele canta aqui no Brasil, ele estava fora do habitat natural dele. Ele era um peixinho fora d'água. E agora ele foi pro oceano, tá ligado? Agora ele é internacional. É o que faltava para o nosso garoto mineiro. Então vamos lá. Antes de iniciar nossa análise aqui da apresentação dele no América, e entender o que levou os jurados a concederem a ele o Golden Buzzer. Não somente isso, mas todo mundo aplaudindo ele de pé. Antes mesmo de iniciarmos essa análise, se inscreve aí no meu canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Já vai soltando o like, hein? Vamos lá. Boa noite, como você está? Olá! Olá! Quem você está e de onde você está? Meu nome é Gabriel Henrique. Eu sou do Brasil. Brasil! O cara foi numa empolgação assim para falar, né, mano? Tipo assim, eu sou do Brasil. O orgulho desse moleque, hein, mano? Para estar lá pisando nesse palco do America's Got Talent. O orgulho para toda a nação brasileira. Pelo menos deveria estar sendo. Bem mais ou menos, né? Mas é isso aí. Ah, ele começou falando em inglês. Desculpe, eu não falo em inglês. Claro que ele fala. Ele falou em inglês. E depois ele partiu para o português, dizendo que bem mais ou menos. Mas por sorte, ele está lá com um tradutor bem ao lado dele. Eu tenho 27 anos. Ele é 27 anos. E essa é a sua primeira vez na América? Ou você já está aqui antes? Sim, é a minha primeira vez na América. E eu estou realizando um sonho. Porque é meu sonho de infância estar aqui. Ó, veja bem. Não sei se é o sonho dele de infância estar aqui, como ele disse, nos Estados Unidos. Ou no palco do America's Got Talent. O tradutor dele traduziu como se fosse o sonho dele estar lá para cantar para eles, lá nos Estados Unidos. Tá ligado? Eu vou cantar em sim. Sim. E agora, porque o Simon sempre gosta dessa pergunta, eu vou perguntar se você tem algum cachorro. É engraçado, porque eu tenho um cachorro, mas antes de vir para a América, ele fugiu, tem umas dúvidas. Ele, Guijano, claramente nervoso, né? Quem não estaria? Vamos ver se isso não comprometeu a performance dele. He has a dog and about two weeks before he came, dog escaped and he lost his dog, so it's actually a tough question. Oh, sorry. Oh, sorry. Billy. Oh, oh, oh. Thinking of Billy. I can't wait to hear what you have to hear. Thank you so much. Bora, Gabriel! Bora! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. He's nervous, I can hear him hopping and talking all the way out. He's nervous. Os jurados falando que ele está nervoso, que eles podem sentir isso. Mano, lotado. Na hora que o cara abre a boca para começar a cantar, foge o nervosismo, esquece, mano, esquece. Presta atenção no que ele fez aqui, ó. Prega a bocal passiva, tá? Em notas mais agudinhas. Então a voz dele está bem leve, bem suave. Melisma, depois um vibrato e melisma de novo. Isso já foi o suficiente para arrancar aplausos. Trabalhando para o vocal mais passiva, a hora ele coloca um pouquinho mais de intensidade, a hora mais leveza. Aqui, ó, que eu falei que ele coloca mais leveza, ó. Sacou? Ele transita muito entre intensidades na voz dele. Ele já começou a deixar a prega vocal ativa, para trazer mais massa. Ó, troca de prega vocal ativa para prega vocal passiva. A sensibilidade dele é demais. Ai, professor, por que você para tanto? Porque eu estou analisando. Você, com certeza, já se divertiu com os reacts por aí, a galera, tipo assim, tá ligado? Disse desde o início do vídeo que eu faço análise vocal. É o que eu fiz do Gabriel desde o primeiro vídeo e farei agora, novamente, nessa apresentação dele no America's Got Talent. Entenda, eu estou mostrando para você as técnicas vocais que esse cara usa. O que muita gente não entende, não compreende, eu estou tornando aqui, ó, claro para você. Ó, como que ele usou o corpo dele, já falei disso também em outras análises, para direcionar a voz dele. Viu? Peraí que eu escutei um outro negócio aqui, ó. Ele deu uma beliscadinha num fry. Muito comum a utilização desse tipo de técnica no início de frases. Calma aí, Gabriel. Olha que louco, mano. Olha que louco. Agora que ele foi atacar com uma voz mais... E ter toda essa sustentação, além da técnica de apoio, de respiração, é importante a gente ressaltar a abertura dele, tá? A abertura aqui da articulação, dos lábios. Ó. Aquele adentrou uma região de whistle. É aquele ajuste vocal bem, bem agudo. Mariah Carey utiliza demais, demais, demais. Depois eu vou falar a respeito disso também. De novo. Mano, mano, mano. É aquilo que eu falei no início do vídeo, cara. Se a gente for julgar um peixe pela capacidade que ele tem de subir em uma árvore, a gente vai achar que ele é estúpido. Ou melhor, ele vai achar que ele é estúpido por não conseguir subir em uma árvore. Mas por que eu estou insistindo nessa tecla, nessa frase do Albert Einstein? O Gabriel Henrique é um gênio das técnicas vocais. Certo. Porém, aqui no Brasil, onde o que é aclamado, o que é valorizado, são cantores que sequer sabem lançar mão de técnicas vocais decentes. Mas o Gabriel não tem espaço aqui. O Gabriel é visto como um estranho, como ridículo, tá ligado? Mas, claro, mano, quem entende de música, quem tem bom gosto pra música, sabe que ridículo, na verdade, é o que nós vivemos hoje, tá ligado? Infelizmente. Então, pensa, num país onde quem reina são os cantores de funk, os cantores de sertanejo, cara, Gabriel Henrique, ele não vai ter espaço nunca aqui. Nunca. Nunca. Por isso que ele precisou ir lá pra fora, pra agora sim ser reconhecido ainda mais mundialmente e aí lá fora. Principalmente nos Estados Unidos, que é um berço, um berço de artistas, tá ligado? Lá as pessoas enxergaram a real grandeza do Gabriel Henrique. Mas vamos continuar assistindo aqui, porque ainda tem muita coisa pra gente falar dessa apresentação. Lembrando que, novamente, o que ele fez aqui, ó, prestem essa... Ele foi lá naquela região de Weissau, tá ligado? Fez um melisma e ainda apogiatura. Encontre um cantor aqui no Brasil, desses que eu falei, que reino, tá ligado? Que seja capaz de fazer isso. Esquece. Tem muito cantor aí que não sabe nem o que é técnica vocal. Os caras só pegam o microfone e começam a cantar baboseira, mas é óbvio que aí tem empresários pagando milhões pra estes artistas veicularem aí nas mídias, tá ligado? E aí, logo, isso faz com que a população, o povo, acredite que estes são os grandes cantores que nós temos. E não são. Não são. Inclusive, o primeiro vídeo que eu analisei do Gabriel Henrique, ele tava cantando no carro, tá ligado? E aí eu falei assim, mano, esse cara aqui não era pra tá cantando dentro de um carro nunca. Esse cara precisa viajar o mundo, ele precisa ser conhecido internacionalmente. Tá aí. Tá aí. Ah, e um detalhe. As vozes que hoje reinam aqui no Brasil são efêmeras. São cantos. São músicas que logo cairão no esquecimento. Mas o que o Gabriel faz, meu, isso aqui vai transcender gerações. Ele vai ser lembrado pra sempre, cara. O que o Gabriel Henrique tá fazendo na música, não somente do Brasil, mas do mundo, é um marco histórico, tá? Depois eu vou falar mais a respeito disso. Mas ele é um homem cantando músicas de mulheres. E exatamente na mesma região que essas mulheres cantam essas músicas. Tá me entendendo? Arrepiou. Que isso, Gabriel? Que isso, cara? Que isso? Que isso, mano? Já é doido. O cara brincou com a voz. Que é o que ele faz já, mano, há muito tempo. Brincou com a voz. Isso aqui é domínio pleno. 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 Cara, a Sofia ficou impressionada, né, velho? Todo mundo aplaudindo de pé. Esse mano é merecedor de mais. De mais. Finalmente o reconhecimento dele chegou. Finalmente. Finalmente. Agora eu quero ver, mano. Eu quero ver. Cadê os que criticavam ele? Cadê os professores que desdenhavam dele? Cadê? Como que deve estar a cara dessas pessoas vendo aqui o mano ser aplaudido de pé por todos? Ah, e detalhe, cadê aquele nervosismo do início mesmo? Mano, na hora que o Gabriel se ligou do que ele estava fazendo, e detalhe, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, porque ele domina a voz dele, mano, ele tomou posse do palco, ele tomou posse daquele momento, e ele se entregou de uma forma que é o que nós estamos vendo aqui agora. Olha que interessante. No vídeo anterior, antes mesmo de analisar isso aqui, eu falei que o Gabriel, o estilo dele de cantar se assemelha às grandes divas que nós temos, tivemos, tá ligado? O Whitney Houston, a Mariah Carey, e olha só o que a Randy acabou de falar, acho que é assim que pronunciou na minha vida, não sei, aí você tá ligado, quem que é, né? Mano, todo mundo emocionado, velho. Mano, eu não esperava essa voz de sair de você, você soou como a melhor pop diva. O Howie, também não sei se é assim que pronunciou o nome dele, mas ele não esperava essa voz do Gabriel, e disse que ele soou como a melhor pop diva. Eu imagino que se as pessoas estão assistindo isso agora, na outra sala, eles vão falar, você ouviu aquela música? Vem aqui e vejam quem sangue isso. Você é incrível. Ó, simon dizendo que as pessoas realmente irão gostar dele. Mano, simon dizendo assim, ó, você não imagina o quão bom você é. Lembra, mano, eu falei, não adianta você querer reconhecimento de pessoas que não sabem valorizar o verdadeiro canto, do ponto de vista não somente artístico, mas técnico. Técnico vocal. Tá ligado? E aí, Sofia? Eu não tenho palavras, mas foi tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita. Sua voz é maravilhosa. Sua energia, quem você é, foi, foi, assim, perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu não sei. Eu não sei, porque você está aqui, todas as pessoas, como um jovem, esperando esse sentimento. E isso foi o que eu estava esperando, sabe? Uma coisa muito bonita e muito forte. Eu acho que é hora de votar, mas eu acho que, você sabe o que eu realmente quero fazer? É isso. Uma coisa bonita. Eu só conheço. Só conheço. Merecidíssimo cara, merecidíssimo, tentando conter as lágrimas aqui Merecidíssimo cara, merecidíssimo, tentando conter as lágrimas 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 Pablo Vittar é um deus, Gabriel Henrique é um zeringuinho, tá ligado? Por quê? Porque ele não é sensacionalista, porque ele não é polêmico. O que o Gabriel Henrique faz puramente é cantar, e isso ele faz muito bem, ele faz com excelência. Tudo que ele tem é a voz dele, é o carisma, a humildade dele, e isso é tudo se tratando de canto. Acredito que não somente os jurados, mas toda a plateia que estava presente nesse dia, aplaudiu ele de pé, não somente pela voz dele, cara, mas pela energia que ele passa. Um moleque humilde, sonhador, ele sonhou em estar lá um dia, e ele pisou no palco do America's Got Talent. Finalmente o reconhecimento dele chegou, cara, eu tô muito, muito feliz com isso. Peço desculpas por todas as pessoas que não entendem a voz desse gênio vocal e desdenham dele, desdenham dele, cara. Mas é aquele negócio, não adianta você mostrar ouro pra uma pessoa que só sabe reconhecer bijuteria. Quando você tem algo de valor e você leva pra pessoa que vai valorizar de verdade aquilo que você tem, é aí que você descobre o seu real valor. Então o Gabriel Henrique descobriu o real valor dele. Eu vi alguns comentários pejorativos, sabe, dizendo que ele canta como alguns cantores, como algumas cantoras, mas assim ó, a galera zombando, sabe, falando isso com escárnio. Mano, vocês não tem noção da voz que esse moleque tem. É claro que, não estou apenas ressaltando aqui as boas qualidades dele, já falei em outros vídeos alguns aspectos que ele ainda tem pra melhorar, principalmente se tratando de longevidade vocal. Se ele quer garantir a voz dele por mais tempo, tá ligado? Pra não acontecer o que aconteceu com o Zezé de Camargo. É claro, são dois opostos. O Gabriel é muito mais técnico que o Zezé de Camargo. Mas tem alguns detalhes ainda na voz do Gabriel que ele precisa cuidar. Já vi ele fazendo em alguns vídeos que são os drives. Muitas vezes as distorções que surgiam na voz dele eram de hiperconstrição glótica, tá ligado? De cantar muito apertadinho e mandar muita pressão. Ele só precisa cuidar neste aspecto. No restante, esse moleque é um estouro, mano. Esse moleque é um estouro. Ele é um absurdo, tá ligado? Absurdo. Então é isso, manos. É isso. Gabriel, boa sorte, cara. Eu sei que ainda tem muita coisa pra rolar aí. Só que você conseguiu um feito que... Eu não sei se algum outro brasileiro até então havia conseguido. Não sei. Não sei. Mas parabenizo você, cara. Parabéns por ser sonhador. Parabéns por ser humilde. Parabéns por refletir Jesus Cristo por onde você passa. Que você possa usar a sua voz, cara. Para emocionar. Para tocar os corações das pessoas. E levar elas a serem melhores. Não estou dizendo pra você cantar música gospel, não. Não se faz necessário. Não é só música gospel que faz as pessoas serem melhores. Nada a ver. Pô, a gente bem sabe disso. Mas, Gabriel, eu torço pra que você não se corrompa jamais, cara. Jamais. Lembre-se. O Brasil já ficou pequeno para a tua voz, cara. Eu sei que agora todo mundo está caindo em cima de você, querendo aclamá-lo como uma celebridade. Agora que você apareceu na televisão, tá ligado, Gabriel? A galera vai cair matando em cima de você, né, cara? Você sabe bem do que eu estou falando. Muito cuidado. Não se perca. Não se corrompa. Não se venda. Estou aqui na torcida por você, mano. Não somente o professor Bruno Padovani, mas todo o Brasil. Não vou dizer todo o Brasil, mas aquela parte que te conhece. que te valoriza e que sabe que você é uma das grandes vozes aqui do nosso país. Então, meu mano, boa sorte. E, é claro, você que está aí, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito dessa performance do Gabriel. O que você achou? Você também daria o Golden Buzzer pra ele? Vamos torcer juntos por ele, hein? Se tiver que votar. Eu não sei como funciona a fase final agora, mas vamos dar o suporte pra esse mano. Fechou? Escreve nos comentários tudo o que você achou do Gabriel Henrique. Se você já sabia dessas técnicas vocais que ele usa. Se você já conhecia essas aptidões técnico-vocais dele. Escreve tudinho aí, firmeza? Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com todo mundo que precisa conhecê-lo do ponto de vista técnico-vocal. E, bom, concluindo, Gabriel Henrique agora finalmente está em seu habitat natural. É um peixe? Um peixe não. Um tubarão, velho. Um tubarão. Nadando no oceano das grandes divas. Esse é o naipe do Gabriel, cara. Você aí, aceite ou não, é um dos maiores cantores aqui do nosso Brasil. E eu tenho orgulho em poder dizer, como um professor de técnica vocal, poder afirmar e reafirmar que o cara é um gênio vocal. Meus manos, obrigado por terem ficado comigo até o final desse vídeo. A gente se vê por aí, hein? Um grande abraço. Fui.